Nós temos canais de três órgãos muito importantes. Vou te mostrar agora uma porta da doença chamada perna. Olha que fundamental. Baço, fígado e rim são canais que... Fígado é o grande responsável pelo fluxo de suas emoções. O rim, sua coragem, sua essência, memória, cérebro, medula. E o baço, formação do seu sangue, da sua concentração. E o órgão é fundamental em toda a sua imunidade. Esses três canais começam no pé. E aí eles acendem para dar força ao coração, ao cérebro e manter uma vida longa. Esses meridianos têm que circular bem a vida inteira para que você envelheça com saúde. Aí hoje você resolveu ficar sentado, uma postura comum. Ficar sentado o dia inteiro no computador. Ou trabalhando. Muitas vezes chega em casa, deita, já dorme, vê um filme. E pouco movimento na porta. Uma das maiores portas da doença, chamada perna. Olha que grave. A falta de movimentação da perna. Joelho fraco, dor no pé, quadril fraco. Abre a porta para a doença grave. Cardiopatia, Alzheimer, memória debilitada. Qualquer doença grave, doenças autoimunes podem estar entrando por sua perna. Não deixe a perna parada. Se movimente. Principalmente pela manhã. Porque a força da sua perna vai prevenir todas as doenças crônicas. Nem que você levante, caminhe um pouco, retorne. Mas, principalmente pela manhã, a caminhada já libera todos esses canais. Gratidão e não a doença. E aí Apera